Max Verstappen vence a Sprint de Miami que tivemos algumas disputas interessantes, vamos falar sobre tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Bom, tivemos a Sprint de Miami e o ritmo de corrida foi até bem interessante, mais tarde no próximo vídeo quando formos falar do Qualy eu devo trazer rapidamente para vocês um comparativo com o ritmo mesmo de todo mundo, vamos ver se eu vou conseguir essa informação até lá. E o Verstappen venceu, o que não é nenhuma novidade. Leclerc chegou em segundo mantendo um ritmo próximo do Verstappen durante grande parte da Sprint. Bom ritmo do Leclerc, devemos elogiar a performance do Leclerc tanto no Qualy quanto na Sprint agora, muito boa. E o Tcheko chegou em terceiro depois de uma batalha com o Daniel Ricciardo. E o Ricciardo foi um dos protagonistas desse Sprint, isso porque além de estar com um upgrade aí, né, da RB, ele também trocou de chassi na outra prova e pelo visto o problema era o chassi mesmo. Claro, precisamos esperar um pouco mais para tirar conclusões, só que a corrida do Ricciardo foi muito boa. Ele segurou um pouquinho o Sérgio Pérez e depois ele conseguiu segurar bem o Carlos Sainz durante toda a prova basicamente. Você pode falar de configuração, que às vezes o carro da RB estava melhor para a reta e tal e ok, válido. Mas ainda assim, você tem um carro muito inferior a uma Ferrari que segurou a Ferrari mesmo tendo DRS durante a prova inteira. Então méritos para o Daniel Ricciardo, devemos sim dar os devidos aplausos e também tem a questão do posicionar o carro na pista, né. Você tem a tática de defesa em que você posiciona de uma forma que dificulta para o seu adversário a ultrapassagem e também a tática de quando você está se aproximando da zona de detecção DRS ou então do próprio DRS em si, você fazer uma outra tangência para ter uma aceleração melhor e assim abrir um pouco mais do seu adversário. Então Daniel Ricciardo foi um dos grandes destaques desse grande prêmio, dessa corrida sprint, vamos ver se amanhã vai conseguir ter essa performance. Estava quase todo mundo de pneus médios, só dois pilotos de pneus macios e no final das contas Daniel Ricciardo fez uma bela corrida para o azar de Carlos Sainz que vai sonhar com a traseira dele no bom sentido. Quem veio logo atrás deles foi o Oscar Piastre que manteve o ritmo ali, eu não esperava grande coisa porque ele não está com todas as atualizações da McLaren, o companheiro dele Lando Norris deu um belo de um azar logo no início da corrida, você teve um efeito dominó ali, um bateu no outro, que foi no outro e tal, e sobrou para o Norris. Se eu não me engano o Alonso começou isso tudo, eu confesso que na hora da repetição eu estava na cozinha e aí me falaram, quando eu estava falando ali que os membros me falaram que tinha sido o Alonso e pelo visto o Alonso não foi punido, pelo que eu vi assim por alto pelo menos ele não foi punido, mas o Lando Norris deu um azar, vamos ver se danificou ou não o carro dele, acredito que não, a ponto de ter que trocar as atualizações no caso. E vamos ver amanhã, eu estou com uma certa expectativa para amanhã, na verdade hoje ainda com o Qualy, para ver se o Norris vai acertar a tal volta que ele não acertou ontem, no Q2 ele acertou, no Q3 ele não acertou. E aí eu quero falar das Haas, que as Haas é onde nós temos o suprassumo da corrida. Primeiro porque o Nico Huckenberg conseguiu um belo sétimo lugar, as Haas tem conseguido andar bem essa temporada, estão sob nova direção, o carro é sim do conceito do Gunter Steiner, mas a forma com que eles estão abordando os finais de semana, e já na pré-temporada a abordagem estava diferente, isso é do Komatsu, então méritos para ele também, devemos dar os devidos créditos e tem conseguido sim bons resultados. A Haas tem conseguido marcar pontos e agora na sprint marca novamente, ou seja, com uma zona pontuável menor ainda, a Haas mais uma vez consegue colocar pelo menos um carro ali na pontuação, o que é muito legal, visto que a equipe tem a pior estrutura e muitas vezes nós esperamos que ela seja a última do grid. Só que o ponto alto do grande prêmio chama-se Kevin Magnussen, obviamente. E é aqui onde vocês vão começar a me massacrar aí, o pessoal no Twitter já está querendo me expulsar lá da plataforma, por quê? Kevin Magnussen fez uma defesa agressiva de posição contra Lewis Hamilton, seja em DRS, fora de DRS, ele foi segurando o Hamilton até onde deu e recebeu trocentas punições por conta disso. É claro, óbvio e evidente que a partir do momento em que ele recebeu a primeira punição, a corrida dele passou a ser segurar a galera para o Huckenberg ir embora. Isso ficou óbvio para todo mundo, eu acho que ninguém aqui vai dizer o contrário. Só que o problema aqui é que são 300 punições, basicamente, e eu discordo veementemente das punições. Ah, você quer ver os pilotos morrerem, você quer ver os pilotos atingirem os fãs lá na arquibancada, você quer ver o piloto bater e morrer e ter problema e o cérebro sair para fora da cabeça e tal. Respeito a sua opinião, deixe ela aí embaixo, mas a minha é do seguinte, eu quero ver corrida de carro, eu não quero ver palhaçada de DRS, eu quero ver corrida de carro, eu quero ver piloto tendo que defender e tendo que atacar, eu quero ver disputa por posição. Os caras tiveram ali um toquinho, roda com roda num momento ali. Aí depois, aquela hora que os dois saíram da pista, o Hamilton me jogou para fora da pista. O Hamilton passou reto, o Hamilton estava à frente, passou reto, fez a curva muito depois também, aí os dois saíram para fora da pista. Então assim, essa brincadeirinha, se o Hamilton realmente tivesse feito a curva, os dois tinham batido. E aí é onde eu pego no pé de vocês. Se é o Senna fazendo, aí é gênio, é arrojado, aí tem todo o romantismo. Ou você tira o carro ou a gente bate, aí faz documentário e tudo mais. Inclusive fiz um vídeo sobre o Senna aqui recentemente, falando a minha visão sobre o Senna. Mas não, eu não estou criticando o Senna não. Pelo contrário, ele tá certo, ele estava certo em fazer isso. Porque é corrida de carro, ninguém ali tá para ficar abrindo para o outro não. Aí o que acontece? A Fórmula 1 enfia uns caminhões para correr numa pista estreita, enfia um tal de DRS e fala, se virem, quem tentar defender a posição ou ultrapassar fora do DRS é punido. E aí faz uma lavagem cerebral por mais de 10 anos nas pessoas, desde 2011, fazendo uma lavagem cerebral em que qualquer ação fora do DRS é motivo de punição. Mas ele cortou a pista. E por que raios então não bota alguma coisa ali para prejudicar o piloto? Bota a lombadinha lá, bota brita, bota não sei o que. Simples. Ah, mas aí ele sai da pista e roda e volta para a pista. Mas ele foi prejudicado, não foi? Se tem uma brita ali, se tem uma lombadinha, ele vai frear antes, ele não vai frear lá dentro da curva. Ele vai frear antes para poder fazer a curva. É meio óbvio, né? Mas falar o óbvio hoje em dia às vezes parece ofensa. Se você discorda da minha posição quanto as punições, beleza, sem problema, o espaço dos comentários é para isso aí mesmo. Agora, se você acha que as pistas tem que ser esse monte de coisa em que não existe mais brita, não existe mais as lombadinhas, não existe nada. Só uma área ali de escape normal em que o cara se passar por ali ele ganha velocidade se brincar. Aí, meu amigo, sinto muito, mas a gente já não está mais falando de automobilismo. Os caras não podem disputar posição. Os caras não podem ser penalizados por ir para fora da pista no sentido de ter uma brita, de ter alguma coisa ali. Aí vira esse festival de coisas ridículas. O cara bota o pneu em cima da linha branca? Punição. O cara freia um pouco depois? Punição. Toca roda com roda? Punição. Ah, mas aí o carro está a 30cm da linha branca, não pode? Punição. Ah, mas ele espalhou o carro? Espalhada, que é movimento de corrida normal, está gerando punição já há alguns anos na Fórmula 1. Então, eu sei que o pessoal que reclama aí, que está falando que deveria punir, são os mesmos que vão compartilhar a René Arnault versus Gilles Villeneuve nas redes sociais falando que era a Fórmula 1 raiz. Então, eu pelo menos gosto de manter uma posição de quero ver corrida. Talvez você não seja um dos que a Fórmula 1 fez lavagem cerebral, talvez você só goste mesmo que os caras fiquem ali dentro das linhas e passem no DRS. Tudo bem, respeito, acho justo. Mas pelo menos não seja aquela pessoa que na rede social vai compartilhar os caras ultrapassando por fora, jogando o outro para fora, não sei o que, falando Fórmula 1 raiz e aí agora quando acontece os caras são mau caráter, assassino, aquela coisa toda. Então é isso, quero saber a sua opinião, para mim o Magnussen foi o ponto alto da corrida, Hamilton também tomou punição depois. Cara, é muito ridículo esse negócio das punições, muito ridículo. Fala aí, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1. A Instant Gaming está com 90% ou até 90% de desconto nos jogos da franquia Star Wars em comemoração ao dia do Star Wars. do Star Wars, entra lá, o link está na descrição. E tem camisetas da Paddock BR com cupom e frete grátis Ressac F1, é só você ir na Paddock BR e botar esse cupom que você tem camisetas de todos os pilotos e equipes. Um grande abraço, valeu e falou!